7 carros mais econômicos até 45 mil reais, juntou uma grana para comprar seu primeiro carro ou até mesmo trocar de carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do mercado, boas opções que você não vai gastar muito combustível em tempos de gasolina a 7, 8 reais o litro, não está dando para brincar, não é verdade? Por isso, eu venho trazer essa lista aqui para te ajudar na escolha do seu próximo carro. Então se você já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2022 e vamos começar aqui já com o primeiro da lista, Renault Logan Expression 1.012 válvulas flex câmbio manual, ano 2018. Tabela FIP desse carro está em R$ 44.496, excelente veículo equipado com motor B4D, já é o SCE, a nova linha de motores da Renault, esse aqui é 1.0, então ele é 3 cilindros, com duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e com o variador de fase para os dois comandos, deixando esse motor ainda mais esperto do que os de geração anterior. A potência aqui é de 79 cavalos na gasolina e 82 no etanol, o torque de 10.2 kg na gasolina e 10.5 no etanol, para 1.03 cilindros até que tem bastante torque. E é um carro leve, um sedã compacto de 1019 kg, então a relação de peso e potência ainda ficou em 12.4 kg por cavalo. É claro que está longe de ser um carro voltado para ter um bom desempenho em viagens, principalmente com porta-malas carregados, 5 pessoas, mas a ideia aqui é economizar gasolina. Vamos falar de consumo aqui já já. Primeiro, câmbio manual de 5 marchas, sem segredos, sem sustos, sem problemas. E uma das grandes vantagens desse carro é o porta-malas, 510 litros de capacidade, dá show em muito sedã médio. Então, para você que quer levar muita coisa no porta-malas, bagagens da família inteira, com esse carro aqui você não vai ter problemas. Os pneus são nas medidas 185, 65, 15, também bem comuns de encontrar para aro 15, perfil um pouco mais alto, então prioriza mais o conforto. Agora sim, falando do consumo, dados de ficha técnica aqui, na cidade esse carro faz 9.3 km por litro com etanol e 13.8 na gasolina. Já na estrada 10 no etanol e 14.5 na gasolina. E eu digo que dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trajeto que você fizer, ou dependendo do trânsito, você pode conseguir números até melhores do que os de ficha técnica. Muito bom, eu diria. E a lista de equipamentos dessa versão intermediária, né, Expression, já vem de série com direção eletro-hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, computador de bordo, ar-condicionado, dupla airbag frontal e ABS, e o único opcional disponível aqui para essa versão é o sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som de série já vinha com CD, USB, Bluetooth e com a mão no volante. E dava para apagar a parte a central multimídia, que acrescentava o GPS nativo e informações de trânsito em tempo real. Bem interessante, eu diria, para a categoria. Outros positivos principais, se você pegar um carro desse, primeiro aqui, robustez e confiabilidade mecânica, esse motor B4D, tem uma boa resistência mecânica, apesar de terem relatos aí de óleo baixando nessa linha de motores SCE, isso vale tanto para 1.0 quanto para 1.6, então é algo para você ficar atento, como qualquer carro. Verificar ali toda semana, ou no máximo a cada 15 dias, como é que está o nível do óleo, porque se estiver baixando, muito provavelmente ele pode estar queimando, e aí sim pode dar uma manutenção um pouquinho mais pesada para resolver. Mas de resto, é um excelente motor, com bom consumo de combustível, combustível, é um carro também que tem um ótimo espaço interno, um dos melhores aí da categoria, perde, eu diria, pro Versa, né? Mas aí, brigar com o Versa é sacanagem. Mas, dentro dos padrões aqui do segmento, está muito bom. Além disso, porta-malas excelente, com mais de 500 litros de capacidade, sem problemas, e é um carro de bom custo-benefício. Você pega, olha só, um Logan 2018, por R$ 45.000, olha só, pelo que ele está te entregando aqui, em equipamentos, em tecnologia, está bem condizente. É claro que carro, hoje em dia, está ainda mais caro do que já foi, né? Mas, comparado com seus concorrentes, até que ele entrega bastante. Porém, como pontos negativos aqui, tem que falar que o desempenho não é muito bom, já falei disso lá em números, então, não tenha pressa com esse carro, é pra economizar mais combustível mesmo. Além disso, isolamento acústico não é dos melhores. O quadro de instrumentos tem leitura difícil, principalmente durante o dia. Ele tem uma inclinação além do normal, além do que devia, então, um pouco complicado. Além disso, o acabamento também é simples, plástico duro pra todo lado, como vários outros da categoria, mas aqui no Renault também deixa um pouco a desejar. A direção aqui, eu falei que ela é do tipo eletrohidráulica, ela é uma ótima direção quando está funcionando, tem a sua assistência variável ali, legal. Porém, se der problema e precisar trocar a caixa de direção, precisar fazer algum reparo, saiba que não é barato. Ela conta tanto com o sistema hidráulico, quanto o sistema elétrico. Então, ela tenta unir o melhor dos dois mundos, só que na hora da manutenção, ela também acaba unindo o pior dos dois mundos em questão de preço de peças. Então, fique ligado. Além disso, é um carro de pós-venda um pouco mais complicado frente aos seus concorrentes. Por isso, ele está num preço bom. Ele se desvalorizou mais frente a carros como Prisma, City, Voyage. Então, se por um lado pode ser uma boa opção de compra, na hora de revender vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas passando aqui para o segundo da lista, vamos falar de mais um dos concorrentes do Logan. Toyota Etios Sedan XS 1.516, válvulas flex, câmbio manual. Ano 2015, olha só, falei de desvalorização. Um Logan você consegue pegar um 2018. Porém, o Etios, como ele é mais valorizado, ou seja, perdeu menos valor ao longo dos anos, você só consegue pegar um 2015. Aqui a tabela FIP dele tem R$ 44.530. E ele é equipado com motor 2NR FBE, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, o que também é uma vantagem, assim como o Logan. Você não precisa ficar preocupando com aquela troca preventiva periódica de correr dentada. Muito bom. Aqui é 1.5, 4 cilindros. Gera 92 cavalos na gasolina e 96 no etanol. O torque é de 3.9 kgfm em qualquer combustível, também adequados para o peso desse carro, que ainda é mais leve que o Logan, 965 kg. Então a relação de peso e potência ficou em 10 kgfm. Aqui você já vai ter um desempenho bem melhor se precisar andar com esse carro com mais passageiros e porta-malas carregado. O câmbio manual de 5 marchas tem engates leves, até que bem precisos, muito bom. E o porta-malas é maior ainda que o do Logan. 562 litros de capacidade. E eu não falei lá no Logan, mas tanto o Renault quanto o Toyota aqui, tem a possibilidade de rebatimento do encosto traseiro. Então se você não estiver levando passageiros do banco de trás, e precisar levar mais carga ainda, você vai conseguir com ambos os veículos. Medidas de pneus aqui do Toyota, 1756514. Um pouco mais baratos aí que a área 15, e também você encontra com certa facilidade no mercado. Consumo na cidade, 8.4 no etanol e 11.9 na gasolina. Consumo aqui um pouquinho mais elevado dentro de cidade. E na estrada também, ele faz 9.3 no etanol e 14 na gasolina. E a lista de equipamentos de série vem com direção elétrica com ajuste de altura, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, alarme, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, dupla airbag frontal e ABS. E o sistema de som já é a central multimídia com CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Não tem aquelas conectividades ainda de espelhamento, GPS e tal. Aqui é basicamente um sistema de som desses aí de Bluetooth, porém com uma tela grande ali, touchscreen, mas bem interessante ainda, condizente com a categoria. Pontos positivos principais, robustez e confiabilidade mecânica. É um motor padrão Toyota japonês de fabricação de construção. Então, tem uma boa durabilidade, roda por milhares e milhares de quilômetros, sem dar maiores problemas, é claro, se você cuidar da parte da manutenção, obviamente. Por incrível que pareça, pesquisei aqui as fichas técnicas. Esse 1.5, ele é mais econômico que 1.3. Isso se deve ao fato da melhor relação de peso-potência. Então, principalmente na estrada, você vai conseguir manter ali uma quinta marcha, sem precisar ficar forçando demais. Você pisa menos e consegue manter a velocidade, consegue vencer subidas aí, dependendo da subida, sem precisar ficar reduzindo para a quarta marcha. E isso faz uma diferença enorme no consumo de combustível. Além disso, é um carro com bom espaço interno, também condizente com a categoria. Porta-malas, não tem nem o que falar, né? Gigante, dá para levar bagagens de cinco pessoas sem problemas. E ao mesmo tempo, é um carro de dimensões externas um pouco mais compactas. Então, você ainda consegue encontrar vagas para estacionar com ele com uma certa facilidade. Porém, pontos negativos de um Etios, aqui o mais comum é de apresentar ruídos, estalos, principalmente no eixo traseiro, ocasionado por falha de solda. Chega a ser curioso falar de falha de solda de um produto da Toyota, né? Mas, infelizmente, aconteceu em algumas unidades, não é nada para se assustar tanto. Dá para reparar isso aí e rodar sem maiores problemas. Além disso, é um carro de design um pouco controverso, muita gente não gosta, principalmente da parte da frente dele. Então, é algo de gosto mais pessoal, não vou entrar muito nesse mérito. O quadro de instrumentos ainda não é o digital, é aquele de ponteiro central no painel. Tem uma leitura um pouco mais difícil, os números são menores. Falta um computador de bordo, que eu considero um item importante que tenha nos carros. A localização do macaco, para você levantar o carro, fazer uma troca de pneus, ela é bem ruim, fica embaixo do banco do motorista, ruim de tirar, pior ainda de colocar de volta. Então, solução que não foi muito bem pensada. Para um porta-malas enorme, né, de 562 litros, custava nada colocar lá junto com a chave de roda, junto com as outras ferramentas. Mas, vai entender. Além disso, o tanque de combustível é pequeno, 45 litros de capacidade, acaba prejudicando um pouco a autonomia. Mas, como é um carro bem econômico, isso acaba compensando. Além disso, o acabamento interno é simples, bem como a parte de pintura. Se você observar ali dentro do cofre do motor, e algumas outras partes internas ali das chapas metálicas, vai ver que não teve o mesmo acabamento aí da parte de pintura. Dependendo do carro, você consegue ver ali aquela pintura fosca ainda na parte interna. Algo que incomoda um pouco, mas tudo foi questão de corte de custos da montadora para tentar bregar um pouco mais no mercado em questão de preços. Isso aí também é conversa para outro vídeo. Mas, um outro ponto também desse carro, é que nessa versão com câmbio manual, ele tem uma embreagem de acionamento um pouco mais pesada. Ela não tem acionamento hidráulico, ainda é direto por cabo. Então, se você roda muito no trânsito urbano, anda e para, troca de marchas ali, pode ser que fique um pouco cansativo no final do dia. Mas, vamos para o terceiro da lista. Vamos de Fiat Mobi, na versão Drive 1.06 válvulas flex câmbio manual, ano 2017. Tabela FIP R$ 44.033,00. Subcompacto, excelente para o trânsito urbano, equipado aí já com o moderno motor Firefly, de comando simples do cabeçote acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão e escape. Potência de 72 cavalos na gasolina, 77 no etanol. O torque é de 10.4 kg na gasolina e 10.9 kg no etanol. E o destaque é que vai para a rotação máxima que esse torque entregue, 3.250 rpm, enquanto carros com motores multiválvulas, 4 válvulas por cilindro, geralmente entregam esses torques máximos lá na casa dos 4.000, 4.500 ou até 5.000 rpm, aqui ele entrega quase 3.000. Então, é um carro de reação mais rápida, de retomadas mais fortes no trânsito e também na estrada. Porque é um carro bem leve, 945 kg, a relação de peso e potência ainda fica em 12.3 kg por cavalo. Câmbio manual de 5 marchas, C513, não é dos melhores com relação em gatos, mas é bem resistente e confiável. O porta-malas é bem pequeno, 215 litros, mesmo para um subcompacto, eu diria que está bem pequeno. Porém, ainda tem a possibilidade de rebatimento do encosto traseiro. Os pneus são nas mesmas medidas do Etios, um 756514, então mais fáceis de encontrar, consumo excelente. Na cidade faz 9.6 no etanol e 13.7 na gasolina. Na estrada, 11.3 no etanol e 16.1 na gasolina. Até agora aqui é o mais econômico na estrada. E na cidade ele está praticamente empatando aqui com o Logan, o que é bem interessante. E a lista de equipamentos nessa versão Drive, uma das mais completas, já vem de série com Direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal e ABS. E ainda contava com os opcionais de retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, farol de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Para a categoria, até que dá para pegar um carro desse bem equipado. E o sistema de som também é opcional, que é um pouco mais simples, vem com USB, Bluetooth e comandos no volante. Pontos positivos, robustez, confiabilidade mecânica, motor de concepção mais tecnológica, mas que ao mesmo tempo não é caro de manter, o que é bem interessante. Proporciona um desempenho razoável para um carro compacto como esse. Suspensão com uma boa calibragem, mais voltada para o conforto, o que é bem interessante se você mora em cidades com ruas de paralelepípedo, ou talvez tenha que pegar estradas não muito bem pavimentadas, ou até mesmo precisa pegar estradas de terra. Esse carro vai proporcionar um certo conforto dentro das suas limitações, obviamente. Além de ser bem compacto, então muito bom para o trânsito urbano, fácil de encontrar vagas para estacionar. E hoje em dia está sendo mais procurado no mercado. Quando lançou, esse carro não fez tanto sucesso, as pessoas não gostaram muito da proposta, mas hoje em dia, justamente talvez por esses preços absurdos de combustível e de carros também, esse carro caiu bem de preço nos seus primeiros anos de uso e agora está com um valor bem interessante e ainda te proporciona uma boa economia de combustível, o que é legal. Porém, como pontos de atenção aqui, o primeiro deles aqui é o acabamento bem simples, plástico duro para todo lado, mas eu ainda digo que tem uma qualidade satisfatória, espaço interno da mesma forma, se é um carro de dimensões externas bem compactas, internamente não vai ser diferente. Então, principalmente para quem vai no banco traseiro, não vai ter um bom conforto, não vai ter bom espaço para as pernas. Porta-malas bem pequeno, é as compras do supermercado ali, e bagagens de duas pessoas, e olhe lá. Além disso, falta vidro elétrico nas portas traseiras, mas isso aí não vinha nem como opcional, é uma limitação física realmente de projeto, então você vai ter que conviver com isso num carro desse. E é o carro mal avaliado pelo Latine Cap de sua época, então também não é dos mais seguros em caso de colisão. Mas vamos aqui para o quarto da lista, ainda falando de subcompactos, Volkswagen Up, Haig, 1.012 válvulas, flex câmbio manual, ano 2015. A tabela FIP, R$ 44.244. É outro carro que também ficou um pouco mais valorizado frente aos seus concorrentes, olha só, só dá para pegar um 2015 frente a um Logan 2018, então também está um pouco mais caro frente aos concorrentes. Mas aqui, ele é equipado com o moderno A211 MPI, 3 cilindros, 12 válvulas, excelente motor da linha Volkswagen, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, porém essa correia aqui, ela tem uma vida útil um pouco maior, então o prazo de troca também vai ser mais estendido. Conta com o variador de fase para as válvulas de admissão, que é interessante, fazendo esse motor entregar 75 cavalos na gasolina e 82 no etanol. O torque é de 9,7 kg na gasolina e 10,4 no etanol. Observem que o desempenho aqui no etanol é consideravelmente superior à gasolina. E para um carro até leve, 940 kg, a relação de peso potência ficou em 11,5 kg por cavalo. Desempenho, eu diria, bem legal, adequado para a proposta dele. Câmbio, MQ200, 5 marchas, engates excelentes, leves, justos, precisos, referência no mercado. O porta-malas é até condizente, 285 litros, com possibilidade de rebatimento do encosto do banco traseiro. Aqui já temos um porta-malas de um hatch compacto, de fato, então tudo ok. Medidas de pneus, 856015, também para aro 15. São bem comuns de encontrar, pode ser um pouquinho mais caro que os de aro 14, mas nada de exagerado. Consumo na cidade, 9,2 no etanol e 13,5 na gasolina. Na estrada, 10,2 no etanol e 14,6 na gasolina. Também é bem econômico. Lista de equipamentos nessa versão Hig, que seria uma das top de linha também, do Up. Já conta de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de ligar leve, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, faróis e lanternas de neblina, isofix e sensor de estacionamento traseiro. E ainda contava com os opcionais de ar-condicionado e bancos de couro. O sistema de som também era opcional. Se equipado, vinha com CD, USB, Bluetooth e GPS. No caso do Up, é um GPS que vinha numa tela separada, ali na parte superior do painel central, que na época do lançamento desse carro, muita gente reclamava que ele costumava travar um pouco, mas tem lá. Pontos positivos principais, robustez e confiabilidade mecânica. Sim, esse motor MPI é um motor bem resistente. Se você cuidar bem dele, fazer as trocas de óleo no tempo correto, utilizando o óleo recomendado pelo fabricante, você provavelmente não vai ter problemas com esse motor. Ele proporciona um bom desempenho, considerando a carroceria desse veículo, o que é bem interessante. É um carro bem compacto, assim como o MOB, então também muito bom para o trânsito urbano. Bem equipado, o que também dá um destaque para esse carro, frente aos seus concorrentes. E além de ser bem seguro, tanto na parte de equipamentos, quanto aqui com Isofix, para fixar a cadeirinha de criança, quanto na parte de colisão, porque é um carro que foi bem avaliado pelo Latine Cap de sua época. Esse aqui já é um projeto bem moderno, utilizando aços de ultra alta resistência em pontos estratégicos da carroceria, para impedir deformações excessivas. A célula de sobrevivência desse carro, ela é bem reforçada, então muito bom nessa parte. Porém, como pontos negativos, tem que falar que o acabamento não é dos melhores, principalmente ali painel, forros de porta, é tudo plástico duro, gera ruídos com facilidade, como todo bom Volkswagen, não é? Tem umas coisas curiosas ali que eu não consegui entender até hoje. Por exemplo, não sei se nessa versão RAID em específico, mas em outras versões do UP, se você observar ali a chave de farol, ela não tem iluminação iluminação em todos os símbolos ali da chave. Quando você aciona os faróis, deveria acender aqueles três símbolos ali da chave, mas fica aceso apenas aquele indicando as luzes de posição acesa, o símbolo verde, o que parece ser uma redução de custos, não sei. Assim como no painel central também, ali nos botões do desembaçador traseiro, alguns ali não acendem, já vi isso em vários UPS, e é algo que vem de fábrica realmente, então vai entender essa redução de custos. Além disso, esse carro falta ponteiro de temperatura do motor, que eu considero importante, que tem em todos os carros para você ter ali noção se ocorrer qualquer variação anormal. Além disso, falta também vidro elétrico nas portas traseiras, mesmo problema do MOB, limitação física de projeto, então não vai ter nem como opcional. E o UP não é homologado para receber engate, né, reboque traseiro. Então, se você precisar levar uma carretinha ou algo do tipo, não vai poder levar com esse carro. Mas vamos passar aqui para o quinto da lista, mas antes eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho, com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro, e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E falando aqui do quinto da lista, vamos de Chevrolet Onix LT 1.4 8 válvulas flex câmbio manual, ano 2014. Outro carro também muito valorizado no mercado, só dá para pegar um 2014 na faixa dos R$ 45 mil. Tabela FIP, mais precisamente, R$ 43.130. Equipado aqui com o conhecidíssimo motor GM Família 1, nomeado aí nessa nova geração para o Onix, de SP-4, mais atualizado, mas ainda é um comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, aqui sim você tem que ficar atento com a troca preventiva de correia dentada, ali na faixa dos 30, 40 mil quilômetros aproximadamente. Potência, 98 cavalos na gasolina, 106 no etanol, torque de 13 quilos na gasolina e 13.9 no etanol aqui, desempenho também já fica interessante. Peso de 1067 quilos, então a relação de peso e potência ficou em 10.1 quilos por cavalo. Vai ter um desempenho bem próximo ao que seria um Etios 1.5, bem legal. E aqui também equipado com câmbio manual de cinco marchas, F15-5WR, relações um pouco mais alongadas que o câmbio do 1.0, para favorecer a economia de combustível. Os engates também são bons, eu diria que está no meio do espectro entre um Fiat e um Volkswagen. Falando aqui do porta-malas, 280 litros de capacidade, e esse não tem possibilidade de rebatimento, pelo menos nessa versão LT. Então, não dá para aumentar a capacidade de carga se você precisar. Medidas de pneus, 185-65-15, mesmas do Logan. Também um pouco mais fáceis de encontrar. É um carro que vendeu bem, então tem boa oferta de pneus aí com essas medidas. O consumo na cidade, 7.9 no etanol, 11.5 na gasolina. Na estrada, 9.6 no etanol e 13.6 na gasolina. Aqui de todos que eu falei até o momento, é o que tem o consumo mais elevado, mas ainda assim, é de fato um carro econômico. Fazer aí 13.6 na estrada com gasolina, e isso falando em dados de ficha técnica, dá um consumo bom. Dá para você fazer seus 15, 16, dependendo do trânsito e dependendo da sua forma de guiar tranquilamente. Nessa versão LT, que seria a intermediária, vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, duplo airbag frontal e ABS, e o único opcional disponível aqui, é o ar-condicionado. E na parte de som, também era opcional, vinha apenas com um somzinho ali de concessionária, com entrada USB, se o dono quisesse. Pontos positivos principais, robustez e confiabilidade mecânica, com boa oferta de peças, de preços bem acessíveis, manutenção desses motores de M, família 1 e 2, são sempre bem baratas, tanto na parte preventiva, quanto corretiva, estão sem sustos, sem problemas, é um motor de bom desempenho, para o peso desse veículo, o que é bem interessante. Aqui, eu coloquei esse 1.4, de propósito, porque ele, na ficha técnica, é mais econômico que 1.0, principalmente na estrada, então, se você precisar fazer viagens 1.4, ele vai render um pouco melhor, talvez 1.0, em algumas situações de trânsito urbano, ele fique mais econômico, principalmente, se for um trânsito mais pesado, que a litragem do motor menor, vai fazer um pouco da diferença, mas, numa média geral, global, 1.4 pode te atender melhor, e ainda com a vantagem, de ter um desempenho, bem superior a 1.0. Além disso, é um carro com um bom espaço interno, condizente com a categoria, então, tudo certo, é claro que, não espere, cruzar as pernas no banco de trás, não é isso, né, estamos ainda falando, de um hatch compacto, mas, dentro do seu segmento, até que ele se sai bem, é um carro bem avaliado, pelo Latine Cap, então, um pouco mais seguro, em caso de colisão, e um dos grandes pontos positivos, aqui do Onix, é a sua ótima revenda, boa procura no mercado, é um carro bem valorizado, então, você não vai perder muito valor, com ele ao longo do tempo, lá na frente, quando for revendê-lo, o que é interessante, porém, como pontos negativos, tem que destacar, que ele utiliza estepe, de uso temporário, o que pode incomodar, algumas pessoas, então, está dito aí, lista de equipamentos, é fraca, comparando com seus concorrentes, e com carros, que eu já falei, anteriormente, nesse vídeo, faltou bastante coisa, na minha opinião, falta também, um ponteiro de temperatura, assim como no Up, banco do motorista, é alto, mesmo com a regulagem, lá embaixo, então, se você tem mais de 1,80, 1,85, pode se incomodar, um pouco, ali, com a linha, do teto, na sua frente, além disso, o acabamento, também é simples, plástico duro, para todo lado, mas, para a categoria, é o que dá para esperar, é um carro baixo, em relação ao solo, então, cuidado com as entradas, e saídas de garagem, com as rampas de acesso, com as lombadas, e também, não é um carro homologado, para receber, rebote traseiro, então, fique ligado, vamos para o sexto, da lista, Peugeot 208, Active, 1.2, 12 válvulas, flex câmbio manual, ano 2017, já dá para pegar, o Peugeot, com esse motor, mais moderno, porém, tem que extrapolar, um pouquinho, a nossa linha de corte, tabela FIP, está em 45.898 reais, mas, como é um carro, que não tem, uma procura, tão grande no mercado, quanto, por exemplo, o Onix, pode ser, que você, negociando ali, procurando bem, dá para chegar, na faixa, dos 45 mil, com ele, pode ser, uma excelente opção, de compra, com certeza, porque aqui, ele já é equipado, com o moderno, EB2FF, o Puritec, de duplo comando, de válvulas, no cabeçote, acionado, por correr dentada, e com variador de fase, para os dois comandos, é um motor, bem eficiente, com ótimos números, de desempenho, e consumo, que pode se encaixar, muito bem, para você, que está procurando, um carro, bem econômico, mas, antes falando aqui, de potência, 84 cavalos, na gasolina, e 90 no etanol, e de torque, 12.2 quilos, na gasolina, e 13 no etanol, repito, para um motor, 1.2, 3 cilindros, tem números, excelentes, e para o peso, desse carro, que é de 1053 quilos, a relação de peso, potência, ficou em 11.7 quilos, por cavalo, também, adequado, para a sua proposta, câmbio manual, de 5 marchas, o MA barra 5, também, utilizado lá, no Citroën C3, muito bom, engates, até, na medida, porta-malas, tem 285 litros, de capacidade, empata, com o Volkswagen Up, e também, aqui, tem a possibilidade, de rebatimento, do banco traseiro, medidas de pneus, 195 60 15, também, bem comuns, aí, de encontrar, para aro 15, e o consumo, agora, que vem a parte boa, né, na cidade, faz 10.9 no etanol, e 15.1 na gasolina, que carro, que faz 15 quilômetros, dentro de cidade, já pensou, e na estrada, mais econômico ainda, 11.7 no etanol, e 16.9 na gasolina, dependendo, do seu fonte guiar, você consegue, números melhores ainda, então, em questão de consumo, ele é campeão, aqui, desse vídeo, com certeza, e também, ele tem uma outra vantagem, que é um carro, muito bem equipado, para a sua categoria, já vem de série, nessa versão Active, que é uma das de entrada, com direção elétrica, com ajuste de altura, e profundidade, vidro elétrico, nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, digital, de duas zonas, que carro, nessa categoria, dos hatch compactos, que tem isso, né, computador de bordo, quatro airbags, sendo os dois frontais, mais os dois laterais, ABS, cinto de três pontos, e apoio de cabeça, para os cinco ocupantes, e faróis e lanternas, de neblina, e ainda conta, na parte de sistema de som, com a central multimídia, com as conexões USB, Bluetooth, comandos no volante, e espelhamento, para Android Auto, e Apple CarPlay, então, claro, estou falando aqui, de um carro 2017, mas, comparado com o Logan 2018, ele entrega muito mais, pelo mesmo preço, olha só que interessante, se você não precisa de muito porta-malas, né, no caso do Logan, esse carro pode encaixar muito bem, para as suas necessidades, e, como pontos positivos principais, primeiro deles aqui, é que esse carro, tem um bom motor, muito eficiente, claro, se você, cuidar bem dele, fizer as trocas de óleo ali, como manda o manual do proprietário, no prazo correto, utilizando o óleo correto, fazendo as trocas de filtros ali também, é um motor, que trabalha com correia dentada, então, em algum momento, você vai precisar trocar ela, na verdade, ela tem uma durabilidade, um pouco maior, porque ela trabalha ali, banhada no óleo, então, ela vai durar mais, mas, também, verifique lá, o prazo de trocar, para você não ter maiores problemas, além disso, como eu falei, tem uma boa lista de equipamentos, está dando show aqui, nos concorrentes aqui, desse vídeo, e nos concorrentes mesmo, do segmento, além disso, tem um bom acabamento interno, um pouco superior, também, aos seus concorrentes, é um carro bem confortável, ao rodar, suspensão bem calibrada, e, por essas e outras razões, ele tem um excelente custo-benefício, você leva um Peugeot 208 2017, carro com 5 anos de uso, pelo preço de um Onix 2014, nada contra o Onix, obviamente, é um carro excelente também, mas, a chance de você pegar um Peugeot, com a quilometragem bem baixa, é muito maior do que, encontrar um Onix 2014, com baixa quilometragem, um carro que foi pouco rodado, então, é algo para ficar ligado, porém, é claro, que nem tudo são flores, né, falando aqui dos pontos negativos, falei que a correia dentada, é banhada a óleo, então, você tem que ficar bem ligado, não mude especificação, do óleo, coloque, o que está mandando, no manual do proprietário, porque, qualquer alteração, de viscosidade, de tecnologia, de lubrificação do óleo, pode comprometer, a durabilidade, e a vida útil, dessa correia dentada, e ninguém quer arrebentar, a correia dentada, não é verdade? Então, fique ligado, além disso, esse motor tem relatos, de carbonização, mas, é algo que, hoje em dia, ainda mais nos motores, com injeção direta, de combustível, está sendo, mais comum de acontecer, principalmente, se você, utiliza sempre, gasolina, do tipo comum, né, se você utilizar, etanol, no caso desse motor, que é flex, durante algum tempo, pode, prevenir, ou reduzir um pouco, essa carbonização, mas, também, você, faz uma manutenção preventiva, verifica ali, a cada, 50 mil, 60 mil quilômetros, dá uma verificada, se não está, ficando muito, carbonizada, aquela parte interna ali, para evidenciar, a limpeza, que, está tudo certo, além disso, é um carro, de peças externas, um pouco mais caras, então, pode tender, a, elevar o preço, do seguro também, além disso, esse carro, quando com freios, a disco na dianteira, é do tipo sólidos, que, claro, são bem dimensionados, para o peso dele, vão parar, com eficiência, com certeza, mas, se você mora, em, região de muitas serras, e acaba descendo, longos trechos de serras, tome um cuidado extra, tente, descer ali, mais de quarta marcha, segurando um pouco mais, no freio motor, para evitar, de superaquecimento, aí, tanto do disco, quanto das pastilhas, e por essas e outras razões, é um carro, que tem uma revenda, um pouco mais difícil, é um carro, mais desvalorizado, como vimos aqui, em números, mas, você pode pensar, nisso, de uma forma positiva, porque, você encontra, um carro desse, em 2017, como eu falei, na faixa dos 45 mil, vamos colocar 46, 47, né, então, se lá na frente, você pode perder, um pouco, em desvalorização, você tem que se preocupar, agora, na hora da compra, em tentar pegar ele, no melhor valor possível, e vamos aqui, para o sétimo da lista, voltando nos sedãs, Nissan Versa, S, 1.012, válvulas, flex, câmbio manual, ano 2016, tabela FIP, 44,916 reais, aqui, a ideia, é, selecionarmos, carros mais econômicos, então, o Versa 1.0, vai ter, um consumo melhor, que 1.6, vamos chegar lá, aqui, ele é equipado, com motor, HR10, de duplo comando, de válvulas, no cabeçote, acionado, por corrente, e com variador de fase, para as válvulas, de admissão, 77 cavalos, e 10 quilogramas, força a metro, de torque, em qualquer combustível, isso aí, a ajuste da Nissan, em vários de seus motores, é dessa forma, e mesmo sendo um carro, bem leve, 1.056 quilos, a relação de peso e potência, ficou alta, 3.7 quilos por cavalo, mas como eu disse, a ideia, é ser econômico, e não ser rápido, não é? Então, vamos continuando, câmbio manual, de 5 marchas, engates até, bons, eu diria, porta-malas, de 460 litros, de capacidade, também adequados, para a categoria, dos sedãs compactos, com possibilidade, de rebatimento, do banco traseiro, pneus, nas medidas, 1.856515, bem comuns, consumo na cidade, 8.8 no etanol, e 12.9 na gasolina, na estrada, 10.5 no etanol, e 15.3 na gasolina, considerando, que é um carro, até, pesado, para a potência, que esse motor entrega, o consumo, ficou muito bom, e é um carro, até, razoavelmente, equipado, considerando, que é uma versão, de entrada, né, AS, que já vem, com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico, nas portas dianteiras, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, e ABS, e o sistema de som, com CD, USB, Bluetooth, comandos no volante, claro, que tem as versões, mais completas, mas aí, estaríamos extrapolando, os 45 mil reais, ou então, teria que pegar um Versa, um pouco mais antigo, pontos positivos principais, de se pegar um carro desse, robustez e confiabilidade mecânica, padrão japonês, de construção, obviamente, aqui é um motor, bem resistente, robusto, e, curiosamente, também, pegando dados de ficha técnica, observei que, o Versa, na estrada, ele é mais econômico, que o Marte, muito provavelmente, por causa do coeficiente aerodinâmico, porque os dois, tem o mesmo motor, o Marte é mais leve, porém o Versa, que é mais pesado, é mais econômico, então, em velocidades um pouco mais altas, ali na faixa dos 80, 100 por hora, muito provavelmente, o Versa, ele corta melhor o vento, e isso faz uma diferença enorme, no consumo de combustível, parece bobeira, coisa que, a gente não vê, de fato, na prática, mas está ali, e acontece, quanto mais aumenta a velocidade, mais o carro fica pesado, aerodinamicamente falando, então, isso pode fazer uma boa diferença, e vemos isso aqui, em números, porém, na cidade, é claro que, os dois veículos, vão ter consumo semelhante, sendo que o Marte, em algumas situações, pode ser até mais econômico, porém, não vai ter, o bom porta-malas do Versa, e nem o ótimo espaço interno, né, que diga-se de passagem, aqui no Versa, é campeão do segmento, inclusive, tem mais espaço interno, do que, no primo maior dele, que seria o Sentra, algo curioso, né, porta-malas, como eu falei, muito bom, e um carro, bem confortável a rodar, suspensão mais calibrada, então, excelente, porém, como pontos negativos do Versa, primeiro aqui, desempenho, é um carro fraco, se você tiver com ele carregado, de passageiros, mais bagagens, vai te fazer um pouco de raiva, nas ultrapassagens, nas retomadas de velocidade, mas, como eu disse, a proposta aqui, é economizar combustível, falta vidro elétrico, nas portas traseiras, poderia ter, pelo menos, como opcional, mesmo na versão de entrada, esse carro também, conta com estepe, de uso temporário, também pode incomodar, algumas pessoas, o tanto de combustível, é pequeno demais, 41 litros de capacidade, apesar de ser um carro econômico, a autonomia, vai ficar um pouco prejudicada, o design, pouco controverso, também, muita gente não gosta, mas aí vai de cada um, isolamento acústico, também não é dos melhores, comparado com alguns, de seus concorrentes, também não é homologado, para receber reboque, traseiro, fique ligado, e o Versa, de maneira geral, possui peças, de preços, um pouco mais elevados, que alguns, de seus concorrentes, tanto parte mecânica, quanto, acabamentos internos, externos, isso vai tender, a fazer o seguro desse carro, ficar um pouco mais elevado, e vai tender, a desvalorizá-lo, também, algo para ficar atento, mas para você, que ficou até o final, sabe que eu sempre, preparo mais um carro, aqui para a nossa lista, sabe que eu sempre, trago um bônus, então vamos para o oitavo, Ford Fiesta, SE 1.6, 16 válvulas flex, câmbio manual, ano 2015, tabela FIP, R$ 44.529, por que não? um Ford, aqui com o eficiente motor, Sigma, 1.6, de duplo comando de válvulas, no cabeçote, acionado com correia dentada, de longa duração, essa correia aqui, roda, muitos quilômetros, sem, te dar maiores preocupações, e com variador de fase, para os dois comandos, proporcionando, 125 cavalos, na gasolina, e 130 no etanol, e o torque, de 15.4 kg, na gasolina, e 16 no etanol, aqui de longe, é o veículo, com maiores números, de potência e torque, que todos que eu falei, aqui dessa lista, mesmo também, sendo o mais pesado, 1.126 kg, a relação de peso potência, ainda ficou, em 8.7 kg, por cavalo, também, a melhor relação, de peso potência, aqui dessa lista, ou seja, um carro, com bom desempenho, boas retomadas, de velocidade, boas ultrapassagens, e, aliado a um câmbio, manual de cinco machos, o IB5, também tem bons engates, justos, precisos, você vai conseguir, retomar a velocidade, trocar as marchas, com mais rapidez, o que é, bem interessante, o porta-malas, está na média, para a categoria, 281 litros, de capacidade, com possibilidade, também, de rebatimento, do banco traseiro, pneus, nas medidas, o 9.5, 5.5, 15, perfil, um pouco mais baixo, pode ser, um pouco desconfortável, em algumas situações, mas o consumo, é muito bom, na cidade, ele faz, 8 km por litro, no etanol, e 12 na gasolina, na estrada, 10 no etanol, e 14.3 na gasolina, é claro que não é o mais econômico, dessa lista, mas como ele tem um bom desempenho, e dependendo da situação, você quer um carro, com um bom desempenho, mas ainda quer um carro econômico, essa aqui, é uma das melhores opções, com certeza, e também, muito bem equipado, já conta de série, nessa versão SE, que é a intermediária, com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros elétricos, nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina, isofix, e assistente de partida em rampa, e na parte de som, conta com CD, USB, Bluetooth e comandos no volante, então, carro bem equipado, para sua categoria, com certeza. Outros positivos principais, se pegar um carro desse, robustez mecânica, esses motores da linha Sigma, são excelentes, se você cuidar bem deles, é claro, mas, não tem maiores relatos, de problemas crônicos, o que por si só, já é uma vantagem, e proporciona um bom desempenho, aliado a um excelente, consumo de combustível, como disse aqui, em números, além de ter uma boa lista, de equipamentos aqui, como eu falei, focado em segurança, olha só, controle de tração e estabilidade, isofix, assistente de partida em rampa, então, excelente nessa parte, é um carro, com boa estabilidade na estrada, curva com segurança, não rola carroceria, tem um comportamento neutro, de suspensão, que é bem legal, e isso proporciona, bom prazer ao guiar, a direção elétrica, ela é bem na mão, fica pesadinha ali, quando você, ganha velocidade, é um carro de pegada, até eu diria, um pouco mais esportiva, salva, as devidas proporções, porém, como pontos negativos, aqui tem que falar, espaço interno traseiro, é bem limitado, ali espaço para as pernas, pode incomodar, pessoas mais altas, falta, alças de teto, algo que foi, se perdendo aí, ultimamente nos carros, o novo Polo também não tem, o Virtus também não, alguns outros, esse carro também, ele tem uma frente baixa, então fique muito atento, nas entradas de rampa, porque tem um defletor, ali na ponta do para-choque, que raspa, com certa facilidade, além disso, é um carro de peças de acabamento, geralmente um pouco mais caras, como sempre foi, nos Ford, não é mérito aqui, só do Fiesta, então isso acaba, inflacionando um pouco, o valor de seguro, comparado com seus concorrentes, por exemplo, um Onix, com certeza, o Fiesta vai ter um seguro, um pouco mais elevado, e também tem um fator Ford, que desativou suas linhas de produção, aqui no Brasil, e isso fez, com que os carros da marca, acabassem se desvalorizando, um pouco mais ainda, já vinham sendo um pouco mais desvalorizados, por essas outras razões, que eu disse, mas a Ford ter, saído do Brasil, entre aspas, agravou um pouco mais, esse problema, algo para ficar ligado, é um carro que você, pode encontrar um pouco mais de dificuldade, de revendê-lo, lá na frente, mas me diga você, frente a toda essa lista, qual desses você levaria para a sua garagem, ficou faltando algum carro interessante, que eu não falei aqui, deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião, e se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final, uma playlist, com vários vídeos, nesse formato, para você que ainda não se decidiu, sobre qual valor, você quer gastar num carro, lá já tem listas de carros, na faixa de 20, 30, 40, 50 mil, 70 mil, então, tem lá, para vários bolsos, para várias necessidades, então vai lá, dá uma olhada, que está legal, e está bacana, e é isso aí, obrigado por assistir, aquele abraço, e até o próximo vídeo. Tchau,